A redação abaixo foi desenvolvida por um dos candidatos à seleção da Volkswagen e ele foi aprovado. E o seu texto está fazendo muito sucesso e ele, com certeza, será sempre lembrado por sua criatividade, sua poesia e, acima de tudo, por sua alma. Eis a redação vencedora. Já fiz cosquinha nos meus irmãos, só para pararem de chorar. Já me queimei brincando com vela. Eu já fiz bola de chiclete e melequei todo o rosto. Já conversei com o espelho e até já brinquei de ser bruxo. Já quis ser astronauta, violonista, mágico, caçador e trapezista. Já me escondi atrás da cortina e esqueci os pés para fora. Já passei trote por telefone. Já tomei banho de chuva e acabei me viciando. Já roubei beijo. Já confundi sentimentos. Peguei atalho errado e contínuo andando pelo desconhecido. Já raspei o fundo da panela de arroz carreteiro. Já me cortei fazendo a barba apressado. Já chorei ouvindo música no ônibus. Já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri que essas são as mais difíceis de se esquecer. Já subi escondido no telhado para tentar pegar estrelas. Já subi em uma árvore para roubar fruta. Já caí da escada de bunda. Já fiz juras eternas. Já escrevi no muro da escola. Já chorei sentado no chão do banheiro. Já fugi de casa para sempre e voltei no outro instante. Já corri para não deixar alguém chorando. Já fiquei sozinho no meio de mil pessoas, sentindo falta de uma só. Já vi pôr do sol cor-de-rosa e alanejado. Já me joguei na piscina sem vontade de voltar. Já bebi uísque até sentir dormentes os meus lábios. Já olhei a cidade de cima e mesmo assim não encontrei o meu lugar. Já senti medo do escuro. Já tremi de nervoso. Já quase morri de amor. Mas renasci novamente para ver o sorriso de alguém especial. Já acordei no meio da noite e fiquei com medo de levantar. Já apostei em correr perigo na rua. Já gritei de felicidade. Já roubei rosas num enorme jardim. Já me apaixonei. E achei que era para sempre. Mas sempre era um para sempre pela metade. Já deitei na grama de madrugada e vi a lua virar o sol. Já chorei por ver amigos partindo. Mas descobri que logo chegam novos. E a vida é mesmo um ir e vir. Foram tantas coisas feitas. Momentos fotografados pelas lentes da emoção. Guardados num baú chamado coração. E agora? Agora um formulário me interroga. Me encosta na parede e grita. Qual a sua experiência? Essa pergunta ecoa no meu cérebro. Experiência, experiência. Será que ser plantador de sorrisos é uma boa experiência? Não. Talvez eles não saibam ainda colher sonhos. Agora gostaria de indagar uma pequena coisa para quem formulou esta pergunta. Experiência. Quem a tem? Se a todo momento tudo se renova? Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo. Na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção. Na Rua 1500, em frente ao posto de saúde central em Balneário. do Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha. Apresentaram. Informação. Debate. Esporte. Unidade Móvel. Bote a boca no trombone. GNDG, os Kingdoms. Toque é o primeiro lugar. GNDG, as suas casas fortes.